Fala desse movimento, o agradou, foi bom esse treinamento do empate? Foi bom, é o que a gente está dando, o que está planejado, fazer esse jogo. Houve uma evolução do Leandrinho, do Ricardinho, do Chicão, né? Alguns jogadores que a gente também aproveita a oportunidade para observar os garotos, né? E vamos já promover também a subida do garoto, o Jefferson Maranhão, que vai passar a treinar com o profissional. E a gente observou o André, né? Alguns jogadores que a gente sabe que nós estamos vivendo agora um momento de cartões, uma quantidade de cartões e contusões. Sem dúvida a gente gostou da movimentação, é necessário dar ritmo. O pessoal está no ponto que nós vamos precisar na reta decisiva da classificação. O Roma também é um jogador que nós vamos observar melhor dentro do trabalho, que nós vamos fazer na quinta e na sexta-feira, né? Mas demonstrou um jogador que tem a grid, né? Tem boa chegada, boa definição. Isso a gente espera que o treinamento já sobressaiu muito bem, agradou. Agora vamos esperar, né? A evolução dentro do trabalho junto com os demais e dar o tempo necessário para o jogador se adaptar, pegar confiança e brigar pela posição junto com o Eduardo Arroz. Zé, Domingo tem esse amistoso finalmente com o Campinense. Qual o seu plano de jogo para esse amistoso? Vai com o time principal, vai com o time B? O que você está pensando? Não, nós vamos com o time principal. Acho que nós tivemos uma semana retrasada, uns 15 dias passados. Achei que nós tivemos um rendimento, talvez pela falta de jogo, pela falta de ritmo, finalzinho, nós recuamos. O adversário nos colocou um pouco mais atrás. Eu acho que nós vamos participar com o time principal e a tendência é deixar jogar os 90 minutos, né? Se houver algumas mudanças, só no transcorrer do segundo tempo. Mas a tendência é entrar com o time titular justamente para se preparar para mais uma decisão lá contra Santa Cruz. Qual a diferença dos estilos entre o Eduardo Arroz e o Roma? Olha, dos laterais que estão aí, que estão trabalhando, treinando, o Roma parece estar um pouco mais adiantado, né? Adiantado em termos de ritmo de jogo. Agora, a característica, o Eduardo é um jogador que já tem mais ala e tem mais experiência, conhece mais a posição. Apesar do Roma ser ala e lateral, também faz. É obediente, é aplicado. Eu acho que vai contribuir, vai ajudar, né? Quem tiver oportunidade, o Arroz vai demorar um pouco mais, mas o Roma já pode ser aproveitado já no transcorrer dos treinamentos da semana para a gente observar para nós todos. O Zé, com a saída de grau, a carência do ataque aumenta ainda mais. Como é que está essa necessidade da busca por reforço na posição? É, a gente está buscando, a gente precisa crescer o grupo, né? O grupo está pequeno e nós vamos trazer nessa posição. Não está sendo nada fácil, realmente está muito fora da realidade do clube. Alguns jogadores não têm intenção de sair da Série B nem da Série A, às vezes querem permanecer. A gente tem contactado. Eu fui para São Paulo, mantive contato com alguns jogadores, né? Alguns empresários que têm jogadores. Então, nós estamos trabalhando. A qualquer momento, a gente pode anunciar, né? Agora, é muito difícil. Se está saindo, a gente tem que trazer. Então, vamos buscar essas alternativas. Nós não podemos nos preocupar em trazer aposta. Nós temos que trazer um jogador que venha para chegar aqui com rir, que esteja jogando, para chegar e nos ajudar, sem dúvida. Agora, vamos valorizar, né? Vamos dar confiança aos nossos aqui, que estão correspondendo e nos ajudando. Você já testou nove jogadores desde o início do ano na lateral direita. Você que foi original, que jogou na posição, se destacou na posição. Qual a sensação para isso, como ex-lateral? É, realmente, é a primeira vez que acontece, né? Nos meus quase 15 anos de trabalho como treinador, eu nunca tive dificuldade, né? Acho que aqui é a falta de sorte, as contusões. Às vezes, o jogador vem, a recomendação, as informações não são... Eu prefiro ver o jogador jogando e a gente trouxe muito na informação dos amigos, né? E, às vezes, a gente... Dentro daquilo que a gente quer a característica, o jogador, às vezes, sente também o emocional. Porque jogar no Santa Cruz é bem diferente. Aqui é o peso, a cobrança, a pressão. E tem que ser o caboclo acostumado com isso aqui, né? E a gente cresceu mais ainda essa cobrança, essa expectativa, essa pressão. A gente sabe que, depois do pernambucano, a expectativa é grande, né? De acesso, de ter que ganhar, ter que buscar os resultados. E a gente já começou a conseguir voltar a ganhar em casa. E isso já dá uma tranquilidade, a gente sentiu. E acho que, agora, a tendência é crescer. Nós somos os responsáveis pelo clube. Hoje está crescendo, está em evolução. O grupo de jogadores, é lógico que tem consciência que, terminando o primeiro turno, a gente tem um grupo competitivo, um grupo forte e vamos brigar pela nossa classificação, fazendo, principalmente, o dever de casa. Pois é. Você fala para o seu ataque, para o meu assunto. Tiago Cunha, no passado, na temporada passada, no pernambucano, era otimheiro, machucou, ficou fora, depois de Gilberto pegou a vaga. E, agora, machucou o vidão, depois dessa virose. Você acha que pode contar, a partir de agora, um retorno definitivo dele aqui? Eu acho que nós vamos contar essas dificuldades, a adversidade em termos de conclusões. Vai passar, né? Eu acho que todos os problemas vão ser superados. E acho que nós estamos nos preparando, justamente, para poder botar esses jogadores em condições de voltar a jogar e não ter mais problema, né? Então, por isso que a gente está torcendo para tudo dar certo. Acho que ele é um jogador que é imprescindível e vai nos ajudar muito, principalmente nos jogos no campo, como o Arruda, né? Aqui dentro, no mundão do Arruda, com esse espaço. São ele, o Leandrinho, o Ricardinho. São todos jogadores que vão ser importantes na reta decisiva. Uma conversa especial com ele, que, de repente, até a cabeça pode ficar prejudicada, né? Porque vários acontecimentos seguidos, assim? É, é necessário a gente trocar informação, ideia, passar confiança, saber que ele é um jogador que supera fácil também. Ele ficou no banco na final do campeonato, ele e o Rodrigo. E, mesmo assim, estavam se preparados para qualquer momento. Eu acho que ele é um jogador que está motivado, tem alegria, gosta do clube, né? Gosta do Santa Cruz e, com certeza, esse momento é um momento de transição e vai nos ajudar. Ele é um jogador que tem uma recuperação rápida e nós vamos nos ajudar. O grupo, o grupo, a comissão técnica, no geral, no conjunto, a gente sabe que há altos e baixos, oscilações, contusões, problemas. Mas, na hora que a gente entrar na reta, no começo, na classificação e no jogo mata-mata, eu acho que nós vamos contar com todo mundo. Obrigada. 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 Obrigada.